E bem antes de o vídeo prosseguir, vale ressaltar que esse vídeo é patrocinado Pelo aplicativo Kisson da Unitel Por isso baixe já o aplicativo da Kisson na Play Store e na Apple Store Que o aplicativo da Unitel é sensacionável É o primeiro e único e exclusivo aplicativo de streaming de músicas nacionais E todos os músicos que cantaram aqui no Festival de Hip Hop Tem as suas músicas e álbuns e o Guarava lá dentro da plataforma Então vai lá, baixe o aplicativo da Kisson Tem um plano semanal e tem um plano mensal Que é sensacionável Por isso você verá esse vídeo incrível Que montei esta parte, tá muito incrível Deixa o like, inscreva-se no canal Baixe o aplicativo da Kisson Pois a Unitel tá patrocinado O aplicativo da Unitel tá patrocinado esse vídeo Então se vocês fizerem o que eu tô a pedir pra vocês fazerem Quer ir lá e baixar Eles vão ver qual tem relevância Então vão patrocinar mais vídeos e mais vídeos aqui no canal Por favor, baixe o aplicativo da Kisson Nos dê essa força e vamos prosseguir com o vídeo Obrigado Desta revolta onde homens puxaram a atenção de Deus Ele viu alguém com paciência desejado entre os seus Dirigiu-se pra mim e deu missão como convinha E depois também deu-me outra missão como dirigida Eu tinha de sair do céu com o objetivo de embarcar para um planeta O turbulento planeta Terra E o local da missão era o verso da humanidade Mas o país descanse E eu não descanso Nem caralho, black, sempre limpo de morrer E quando consumo álcool não tem gás, não é morrer Se deu passos por sucesso, tem os niggas na minha back E quem tenta nos travar, homie, vai levar do deck Nigga, please, P&P, brilho sem bling Hustle a King, Kingley Martin Luther, Hustle Frank Lucas Pra dama tá comigo, tem que ser maluca Tamo na estrada, música tá alta Dedo do meio, haters são caga na lata Andamos nas calmas, nós não temos pressa Inveja é doença, já disse vai bem Te travam, te chamam, te complicam Se não levam as bofas na cara, nigga, te picam Recebem tudo e quando vem polícia esticam E só tentavam num becojo e já não ficam Te entram, te batem, te batem Te fazem pôster, te zombam, te estigam Se andas a noite, é bom rezar que não te sigam Te fecham em bolão, te metem, te desligam Bandidos, gajos fodidos Madias malucos, drogados, perdidos Tipicam mesmo pra não serem confundidos E os pais lhes tiram fora quando forem detidos Não vi nos filmes, no jornal ou nas revistas Falo da squad e dos gatuns e granelistas De descostalho, de MCs e culturistas E se eles são os bandidos, então tá bom dos artistas E aí Música 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 Já não tá aqui quem faz, eu não vou dar com mais Já não andava pra trás, pois todo mundo tá bom pra me atingir Eu não vou passar no meio, eu não vou desagir o meu pé Aqui eu vou ver o meu machete, eu não vou ver nada Se se fingir de lembrar, se nos aporta por uma só O caminho tá enfeijada, se já não anda nada Só na vida restrada, rio nós tem namoradas Toda cada uma pra trás, era só falando um cacho Só que nunca dizem nada, nunca não tem pelo quadro Uma melhor titulada Aqui a porta do bosca, meu amor Aqui a porta do chão, tá no meio Aqui a porta do velho, esculpa na minha força e agora só falam no meio Aqui a porta do rito, eu andei Aqui a porta, eu tenho desculpei Aqui a porta, meus olhos, das cofias do cacho Quem tem cem, mas quem inspirei, tem o que ver Posso ter um tempo pra dormir, não vou O que é o meu pé? O que é a tua pé? Obrigada Música 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 Tem quem bate a bola baixa, tipo carro de murais e paduna, tu e eu na mesma faixa, das corravinas, fendas e lacunas, moniga eu sou a peste, sou o dragão com total domínio de resto, não há quem se manifeste, não é nem o preste. Mentira dessa lista, dessas revistas, que para além de serem descompassados, macacos festem-se tipo sem pistas, nada contra o zemba, probscota bonga, rapo tipo bemba, cinta fina pompa, novo flores lenta, até na que soma, benga, sem ouvir a mídia, na vivenda, sem dormir a lídia, e não há disputa, Vocês, todos os rappers sabem, eu sou o próprio Isso aqui não é cheio, não? Desde a revolta onde homens puxaram a tensão de Deus, ele viu alguém com paciência desejado entre os seus, brinjou-se para mim e na missão como continha, e depois também deu outra missão como dirigida, não tinha saído o seu objetivo de embarcar para um planeta, outro morrendo planeta terra, o local da missão era o preço da vanidade, Mas o país desconhecia e confia a curiosidade, de espírito confundido e cheio de capacidade, procurei vários países deste continente grande, a bola detectou a aura da espiritualidade, e chamou por mim assim com uma agressiva suavidade, Dizia-se que eu era o tal, mas eu vi outros também, e com a mesma missão já não sabia quem era quem, então fiquei no país para a missão secreta, e o meu espírito veio para nós... Câmbio, e bem pessoal, estamos agora aqui com... Luziménia, Porto Angol-Rússia O que? Luziménia, Porto Angol-Rússia Porto Angol-Rússia, Angol-Rússia paga bem? Claro, não me estaria lá, né? Sim senhora, e queremos saber o que estás achando do show? Para ser sincera, cansativo Não estás a se divertir nem um pouco? Não Por quê? Queria me divertir, mas não consigo Não queres ir depois para casa? Eu vou para minha casa, depois daqui, acho que daqui a pouco Não, um convite assim Não Mas, quantos famosos conheces, senhora? Todos eles me conhecem Serão o que essas moças que estão aí, são só estou aí namorada? Já, são, as duas são minhas, viste como? Sim senhora, como é que está a ser essa vida de marimbondo? Já, já, o teu curso de marimbondo está a dar resultado, sabe, né? Está a dar resultado, está bom, consegui chegar lá Muito obrigado pela entrevista De nada, de nada Tudo bom, essa é a pente Tudo ral, tua pega, chama a tele Mas tu sabes que eu não sou Tabo rei, pé na via, com tanta estrada Como em bronze, atrás de beba, atrás de mula Atrás de, atrás de dão, xé Senta o flow, vem pro flow Manoel, eu já no monto e eu tô no mucon Cinco da bar, não mais semana Mais alto, shift E aí Como é que tá, o amor? Isso, miro O amor? Tcha, o amor, vem pro papel Tcha, o amor, vem pro falir Agora eu文ja, tuση Morra emida, toman, de nada Agora eu文ja com a Far estava algum Quem são? Quem são? Quem são? Uou! Eu vou ter uma alfabra e me com as horas não faço nada. Eu e eu não sou o bicho, mas eu não faço nada. Eu não vou ter que fazer isso, mas eu não faço nada. Como é que é que eu faz? Eu não vou fazer a rede, mas eu não faço nada, não faço nada. Se o dinheiro é sujudo e quem sabe, Se o dinheiro não faz a vontade, A gente morre, Filha de as obras, Eu não me sabe, Querem ouvir? Querem ouvir? Antes de mais, Boa noite, estados de cocôres. É um prazer estar aqui em uma luta com vocês. Obrigado dentro do fundo do meu coração. Os Will Gangsters, Querem ouvir? De frente a minha luta com você, Que o dinheiro é sua, Porque eu não sei. Eu quero ouvir? Eu não posso ouvir? Eu sou o Bruno, Eu sou o Bruno do meu jogo. Eu sou o Bruno do meu jogo. Eu sou o Bruno. Eu sou o Bruno do meu jogo. Todos iguais, tipo São Paulo É francês, tipo São Drones Não vos percebo, nem por Carvalho Nós é iguais, tipo História E eu nem vou falar do gripe Todos sabem, joga duro Que é de fato, cheio de custe Mas eu posto, cheio de duro Me criticam, nós me ligam Porque eu tenho, não que o Cunha Manda ouvir, manda uma cara de chorar Só que o Cunha Brinda, ainda, não que o Cunha O que acha deve não ouvir o prodígio Essas tos, deviam dar os seus calados Vivo Domingos de Unísio E eu sou o indivíduo Não vou com o filho das ruas boas Mas quem tem a viola contra as caras Com o filho e as ruas dores Só que o Dado é difícil, como é que pode Eu pensar que o Cunha tem um incidio Tem um convite, me cai do vício E sempre aviso, esses dois é vício Nós comente, salta do indifício Mostravalo e é o Ilumício Porque todo o Dado é difícil Sem serviço, é só comício São as ruas do Sabino, meu Patricio Todo novo, cheque é segretíssimo Eu sou o Danji, desde o Lido E sempre aviso, tem um convite Eu sou o Danji Que é no hospício, mas a minha boca É tão difícil Eu sou o Danji Que é o Danji Entrou o Danji Eu sou o Danji E eles dumbam Mandando, 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 Mandando O que é! O que é? Tá? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Obrigado e agradeço a vocês por estar aqui. A vencer ao Pai Grande para a oportunidade de manter o meu mega poder. Sente respeitar os seus irmãos, porque são todos os merecedores. Mas tem que ser, porque quando tu brincas com as ruas, tens de brincar com as construções. Sinto a DJ. A vencer ao Pai Grande para a oportunidade de manter o meu mega poder. A vencer ao Pai Grande, vamos ao Pai Grande para ir a cocitaies. E para não carregar as ruas, vem� Respirones, a vencer ao Pai Grande para ir depois do seuudor! Eu não te protesto não me envia na net Eu não me enlheço mesmo Eu não vou fazer tudo em torno Acho que o meu ganho é que sempre Eu não vou deixar na tua visão E não vou fazer como a polícia faria Tu não sabes, já ouvi que tu dizem E não a patrícia faria E como a polícia fazia Eu não vou bater em isso em retro E não vou levar no miúdo Eu não vou mexer, eu não vou para a polícia na ria Eu não vou fazer tudo Eu não vou fazer o seu plano Com procurando o que é uma Gesetz anderen Oie 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 O Eu não vou pra a polícia Eu fui apenal moderl A banda, os deus não fuz pico E os deus não piscina Com ninguém Que na terra, a terra, a terra Maqueu, tá tem nome Liga espera, ré, não é que tem nome Liga ali a vedão, está vimando fã Uma perú que vem, não vai dar a pena Deus a primeira vez, pelo menos do Watum Coz oitiz e três Minha do cara, com o pêrego, espera Do que não venda, do que não venda, pelo que é Nossa velha, já era Tudo que desce,ствou a marinha, pensa que o preto é cachorro Pois é, o arco necuzaco, mas sempre viva comigo Amém.